Deus já liberou pra mim a palavra de vitória É tão forte a minha história E os fracassos não consigo me lembrar Eu sou feliz, me machuco até choro Me levanto e dou glória Por saber que a vida é assim Se tem milagre, eu adoro ao Senhor Se não tem, também adoro O importante é o que Ele é pra mim Só um milagre, você é um milagre Pode o inferno contestar Não vai conseguir parar Um louvor que dos Teus lábios Para sempre fluir Sou vitorioso Antes que o mar te abra Sou vitorioso Antes que a resposta chegue Sou vitorioso Tenho a marca da promessa em mim Eu sou vitorioso Sou no meio do deserto Eu sou vitorioso Enfrentando os gigantes Eu sou vitorioso A palavra de vitória Deus já liberou pra mim Ai, eu adoro ao Senhor Se não tem milagre, você é um milagre Se não tem, também adoro O importante é o que Ele é pra mim Só um milagre Pode o inferno contestar Não vai conseguir parar O louvor dos meus lábios Para sempre fluir Sou vitorioso Antes que o mar te abra Sou vitorioso Antes que a resposta chegue Sou vitorioso Tenho a marca da promessa em mim Eu sou vitorioso Sou no meio do deserto Eu sou vitorioso Enfrentando os gigantes Eu sou vitorioso A palavra de vitória Deus já liberou pra mim Eu sou vitorioso Antes que o mar se abra Sou vitorioso Antes que a resposta chegue Sou vitorioso Tenho a marca da promessa Eu sou vitorioso Estou no meio do deserto Eu sou vitorioso Eu sou vitorioso Esse é o santo gigante Eu sou vitorioso Eu sou vitorioso A palavra de vitória Deus já liberou pra mim 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 Deus já liberou pra mim